Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que vocês estão, eu espero que 100% E é o seguinte, a decisão da Sony de começar a lançar jogos exclusivos do Playstation no PC foi uma surpresa pra muita gente né mano Especialmente no contexto de que os jogos que tá chegando pra PC são de desenvolvedoras primárias da Sony Por exemplo né, o Horizon Zero Dawn da Guerrilla Games, que foi o primeiro jogo a dar esse grande passo Apesar de que a Sony já tinha falado que ele seria o primeiro de muitos jogos do Playstation a chegar nos PCs Mas ainda assim, demorou bastante pra gente ver outro anúncio desse tipo A notícia maravilhosa que a Sony tem hoje é que isso vai mudar tá Em uma entrevista recente a GQ, o CEO do Playstation, Dean Ryan, ele confirmou que o ambicioso mundo aberto de Days Gone Vai chegar no PC ainda nessa primavera, que pra quem não sabe é mais ou menos ali setembro de 2021 Além do mais galera, esse não é o único jogo que vai sair pra PC também, além do Horizon Zero Dawn e o Death Stranding tá A Sony diz também que tem uma lista boa preparada pra ser anunciada em breve sobre jogos do Playstation que vão sair no PC Eu sinceramente fico imaginando mano, Bloodborne, God of War ou pelo menos ali Dreams chegando no PC Afinal, são os principais e grandes jogos que podem fazer parte dessa plataforma Sobre esses jogos que eu acabei de citar galera, é só especulação minha tá Mas eu queria muito que chegasse algo relacionado a isso no PC A gente viu um tempo atrás que Death Stranding chegou no PC e Horizon Zero Dawn Complete Edition também como eu falei E dessa vez a gente tem Days Gone só no Playstation 4 e na versão melhorada do Playstation 5 Mas que agora também vai chegar pra donos de PC Então é isso jovens, eu passei super rápido só pra deixar vocês antenados E ó, outro detalhe que já era de se esperar é que o Gran Turismo 7 foi adiado pra 2022 tá Então mais um exclusivo promissor que não vai chegar na data inicial prevista Como a gente também viu com Returnal e Canna Bridge of Spirits Que também foram adiados Então tá pessoal, eu tô bastante feliz de ver jogos do Playstation 4 chegando no PC Mas não pensem vocês que a Sony é boa tá Ela com certeza tá com muitas cartas na manga sobre novos IPs exclusivos vindo aí Então mesmo que a gente veja bons jogos do PS4 e do 5 vindo pro PC A gente pode ver novos jogos exclusivos insanos com bom tempo de vida ainda ativo Ainda nessas plataformas tá E aí, o que vocês acharam dessa ideia da Sony? Deixa aí nos comentários pra compartilhar sua opinião com a galera tá Quer ficar antenado das melhores notícias e listas gamers do YouTube? É só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não ficar de fora de nada Um grande abraço e até o próximo vídeo galera Um grande abraço e até o próximo vídeo